Eu tenho certeza que você já viu essa cobra nos filmes do Indiana Jones. Ela é a naja, um tipo de serpente altamente venenosa da família Elapide, a mesma família da também temida cobra real. Das espécies de naja, a mais conhecida é a naja-naja, que é comum na Índia, mas também pode ser encontrada no Paquistão, Sri Lanka, Nepal, Butão e até no Afeganistão. O veneno das najas é extremamente perigoso para os seres humanos. Quando ameaçadas, essas cobras levantam o terço anterior do corpo e alongam as costelas do pescoço que são longas e flexíveis para formar o seu capuz. Esse é um mecanismo de defesa que faz a naja parecer maior quando se sente ameaçada ou quer atacar. Se você quer saber mais sobre a naja, clique aqui no link que a gente tem um vídeo bem maior sobre ela. Se você quer saber mais sobre a naja, clique aqui no link que a gente tem um vídeo bem maior sobre ela.